Música Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas na cidade de Poço Redondo, região do Alto Sertão Sergipano. Após investigações do Serviço de Inteligência, a guarnição foi acionada para averiguar a denúncia de um suposto tráfico ilícito de drogas na região. Os militares se dirigiram ao local e, ao se aproximarem da residência, perceberam que um homem empreendeu fuga ao avistar a guarnição. No imóvel foram encontrados 26 pinos de cocaína e 54 pedras de craque, além de uma balança de precisão e de uma cópia do documento de identidade do suspeito. Música Música